Split, a cidade-palácio. A cidade é acolhedora e também muito animada. É muito diferente passear pelas ruas e praças de Split, pois percebe-se claramente estar dentro de um palácio. O que aconteceu? Após o palácio de Dicliciano ser abandonado, o local foi sendo ocupado por novos moradores e aos poucos se transformou num povoado. É muito fácil, hein? Obrigado. Música Atenção, vamos cantar aqui uma música local. Caminando por la plaga... Ah, não, peraí. Mas aqui não é caminando por la plaga. Vou adaptar aqui. Atenção. Adapta. Música 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 Música